Quando João Pedro chegou na associação, tinha um comportamento bem diferente. Graças às dinâmicas específicas para ele, que tem autismo, o desempenho na escola e na convivência familiar melhorou. Ele melhorou em tudo. Quando ele entrou aqui, ele não falava, falava muito pouco. Então, com as terapias que ele teve aqui, com os projetos que ele passou por aqui, que foi arte-terapia, musicoterapia, ele desenvolveu essa fala. Ele é uma das milhares de crianças atendidas pela AMAIS, a Associação dos Amigos dos Autistas do Espírito Santo. Heloísa trouxe o filho para atendimento e se apaixonou pela instituição. Hoje, trabalha nela. Aqui foi o primeiro lugar onde eu vim com o meu filho e onde eu reconheci o meu filho. E o meu filho se reconheceu e foi acolhido. E aqui, com o suporte das outras mães, a gente se encontra, a gente se abraça e a gente se acolhe. O Espírito Santo tem mais de 23.700 ONGs. Apenas essa, em Vitória, atende a cerca de 1.500 famílias. Mas, muito além dos serviços ofertados, essas instituições são relevantes para a economia e mercado de trabalho. A AMAIS tem, atualmente, 100 colaboradores diretos em seis unidades. Hoje, cerca de mil famílias aguardam atendimento. Em todo o Brasil, seis milhões trabalham diretamente no terceiro setor. Hoje, nós somos mais de 800 mil organizações sociais no Brasil. Nós estamos em, aproximadamente, 52 milhões de voluntários no país. Aproximadamente, 2,4% do PIB movimentado por esse setor. Um evento, promovido pelo Instituto Américo Boaz e Iuta Batista da Silva, colocou em evidência a importância do apoio público e privado nas instituições do terceiro setor. O Instituto Américo Boaz tem um propósito muito claro. É dar visibilidade a instituições do terceiro setor que já estejam fazendo um trabalho admirável, mas que ainda, eventualmente, não tenham sido conhecidos ou reconhecidos. Esse evento Conectores é a nossa primeira edição. A gente pretende, todo ano, trazer pessoas que inspirem o terceiro setor. Nosso público ali, mais sistamente, é o terceiro setor, para a gente poder continuar fazendo essa conexão e essa formação das pessoas, inspirando a elas e projetando um futuro melhor. São essas parcerias que a gente consegue, que vem dar uma força, vem dar uma visibilidade, que, quem sabe, novos parceiros se interessam. Com o fortalecimento desse setor, serviços essenciais de saúde e educação chegam a famílias que, por vezes, não recebem atendimento adequado na rede pública e não têm condições de arcar com os custos no setor privado. Se você não trabalha e tem um benefício, o benefício também não consegue arcar com as terapias que você tem que pagar para eles. Então, sim, se não for uma instituição como a mais para te ajudar nisso, eu não vejo um futuro, entendeu? Um futuro bom. Obrigado.